Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Oi, galerinha! Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Barbie Beatriz! Eu já fiz vários vídeos bem legais aqui nesse canal! Estavam com saudades de mim? Ah, e eu também estava morrendo de saudades de vocês! E vejam só o que eu preparei! Várias surpresinhas! E hoje eu vou abrir todas elas com vocês! Eu adoro surpresinhas! E vocês, galerinha, gostam? Se gostam, já deixa o seu joinha pra eu saber que você gosta de surpresinhas e também que querem me ver mais vezes aqui no canal! Preparei todas essas surpresinhas com muito amor e carinho pra vocês! Eu espero que vocês gostem! Tem surpresinha do Kinder Joy e Minnie Mouse! Tem surpresinha minha também, da minha coleção! Tem Patrulha Canine e My Little Pony! E aí? Qual vocês preferem? Deixa aqui embaixo nos comentários! Mas é claro que eu prefiro a minha surpresa! Essa aqui que eu estou segurando faz parte da minha coleção! Mas agora vamos parar de conversa que eu sei que vocês estão muito ansiosos pra descobrir o que tem dentro dessa surpresinha! Então vamos abrir primeiro o Kinder Joy! Ai, como eu amo chocolate! Pena que eu não posso exagerar porque estou de dieta! Então, galerinha, nós vamos abrir primeiro a surpresinha do Kinder Joy que a Barbie Beatriz escolheu! Aqui dentro tem um brinquedinho! Nós vamos ver como funciona e mostrar pra Barbie Beatriz! Olha só, galerinha! A primeira surpresinha é um chaveirinho! É um bichinho amarelinho com um rostinho verde e azul! Olha só, que diferente! E muito bonitinho! E agora, Barbie Beatriz, qual a próxima surpresa que nós vamos mostrar pra turminha de casa? Pode abrir a do My Little Pony! Ai, eu adoro esse desenho! A Barbie Beatriz escolheu a surpresinha do My Little Pony! Então vamos abrir! Olha só a nossa personagem! Que gracinha! Ela é rosa e cheia de glitter! Que fofinha! Linda, linda, linda! Adorei! Ai, que amor! Adorei essa surpresinha! Ainda por cima, quando se trata de uma pônei rosa cheia de glitter! Adoro! E agora, Barbie Beatriz, qual a próxima surpresa que nós vamos abrir? Pode ser a sua? Não, não! Deixe a minha por último! Pode abrir agora a surpresinha da Minnie! Ai, eu adoro toda a turminha do Mickey Mouse! Eu também gosto muito da turminha do Mickey, hein, Barbie Beatriz! Então, se você pediu, vamos abrir agora a surpresinha da Minnie Mouse! Olha que gracinha, gente! É um ovo surpresa vermelho! Que cor linda! Dentro veio com um folhetinho Balinhas Esse lindo adesivo da Minnie! Olha só que fofo! Tem uma flor aqui Com a cabecinha do Mickey! Que gracinha! E o nosso brinquedinho Foi esse aqui! Deixa eu mostrar pra vocês Uma forminha geométrica! Olha só! Tem a cabecinha do Mickey e coração E uma florzinha! São três! E nós pegamos essa forminha aqui! De coração! Olha só que legal! Dá pra brincar muito com massinha de modelar! Adorei! A próxima surpresa que vamos abrir É a surpresa da Patrulha Canina! Olha só que tem a imagem do Rubble! Olha só! É um ovo surpresa amarelo! Vamos deixar por último o da Barbie! Ela pediu! Então vamos abrir a surpresinha da Patrulha Canina! O que será que tem aqui nesse ovo amarelo? Veio com balinhas Esse lindo adesivo! Olha! Tem o Marshall O Rubble E o Chase Tem os três! Que lindos! E o nosso brinquedinho Foi esse peão! Com o Chase e o Marshall Vamos ver como funciona? Vamos lá! Vamos colocar o peão pra girar! Uau! Roda mesmo! Que legal! Vou tentar mais uma vez Foi bem fraquinho! Uau! Olha que divertido, galerinha! Nossa! Que brinquedo mais divertido! Um girapião? Ai! O que ia adorar? Agora sobrou apenas a sua surpresinha, Barbie Beatriz! Eu posso abrir? Mas é claro que pode! Só se for agora! Eu tenho certeza que a turminha de casa vai adorar a minha surpresa! Preparei com muito, mas muito amor! Então dá licença, Barbie Beatriz, que agora nós vamos abrir a sua surpresinha! Olha só, garotada! É uma coleção de Barbies profissões! Qual nós vamos pegar? Será que vamos pegar uma repetida? Espero que não! É um super squish da Barbie! Vamos abrir? A Barbie Beatriz também está ansiosa pra saber o que tem aqui dentro! Olha só, galerinha! Que squish mais lindo da coleção de surpresas da Barbie! É a Barbie Profissões! Mas essa daqui eu não sei qual é! Será que ela é dançarina? Está aparecendo pela roupinha, não é, galerinha? Se vocês souberem, deixa aqui embaixo nos comentários! Mas vejam só! Que fofa! Ela é muito fofinha e está usando um coque bem alto! Olha que elegante! Linda, linda, linda! Amei, Barbie Beatriz! Eu também adorei todas as surpresinhas! É uma mais linda que a outra! Mas é claro que eu prefiro a minha bonequinha! Ela é tão fofa! E vocês, galerinha? Qual sua surpresinha favorita? Deixa aqui embaixo nos comentários! Que depois eu vou ler tudinho com muito amor e carinho! E deixa aqui também sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça aqui no canal! Se vocês querem que eu responda tags, alguma perguntinha específica! Que eu faça alguma receitinha bem saborosa! Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber de tudo, tá bom? Um beijo grande, turminha! E espero muito em breve encontrar todos vocês aqui de novo no canal! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!